A gente não vive! A gente não vive! Vamos ver agora como fica o tempo amanhã em todo o Brasil e como o Bonner adiantou. Mapa Tempo com formato novo. Helena Marques, boa noite, mostra pra gente. Boa noite, Renata. Boa noite, Bonner. Olha, são muitas mudanças e a gente vai mostrar um pouquinho por dia. Uma boa noite pra você também. Eu começo com as imagens em alta definição do satélite GOS-16. Podemos ver exatamente onde tem uma tempestade nesse momento. Nas áreas em rosa, no leste do Amazonas e em pontos de Minas Gerais. Toda vez que esse aviso aparecer na parte inferior da tela, é sinal de alerta. Amanhã os avisos de temporal são para o sul do Tocantins, leste de Mato Grosso, Goiás, Minas, Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo. Os meteorologistas dizem que a pior condição está em Minas. Belo Horizonte, que tem média de chuva em janeiro de 330 milímetros, já registrou 250 em apenas nove dias. E nessa terça-feira, é grande a possibilidade de raios e de granizo também. Os ventos vão soprar a uma velocidade média de 50 quilômetros por hora, com rajadas, aquelas pontuais, de até 70 quilômetros por hora. E além de BH, outras cidades mineiras têm previsão de muita chuva. Uberlândia, Barbacena, Montes Claros, Juiz de Fora. Como já houve deslizamentos, inclusive com mortes, o Semadentes, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, diz que o risco de a terra ceder ainda é alto. Principalmente nesses pontos em laranja, entre as regiões de Belo Horizonte e da Zona da Mata. Além da região serrana, no Rio de Janeiro. E a cidade do Rio, Vitória, Brasília e Goiânia também estão na rota da chuva forte. As temperaturas chegam aos 29, 30, 26 e 27 graus. Em Cuiabá, 33, em Teresina, 32, em Palmas e em Belém, 31. No Recife, em Salvador e em Campo Grande, 30 graus. Em Curitiba, máxima de 24, com frio de 15 graus de manhã. Nenhuma capital deve ter tempo firme o dia todo. E o sol brilha sozinho, somente na fronteira com Uruguai e Argentina e em parte do Nordeste. São Luís, Manaus, Fortaleza e Florianópolis vão ter sol e chuva isolada. Em Porto Alegre, o destaque vai ser o calor. 33 graus amanhã e até quinta-feira, 35 graus. Quinta e sexta, com chuva forte. E São Paulo vai voltar para o modo verão. Amanhã, tarde agradável e, a partir de quarta-feira, calor. Com chuva também. Até amanhã. Renata e Bonner. Olha, eu adorei esse mapa-tempo novo, Eliana. Que bom, fico feliz. Até amanhã. O Jornal da Globo é depois de Cinema 23. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri